Pianinho, falarem aqui, toda hora gritarem. Já estava estranhar mesmo, disse, há muito silêncio lá embaixo, ou saíram todos, ou morreram todos, ou estou sozinho. Ah, então se você está desconfiado lá que todos já morreram, está sempre lá, desconfiado. Deixe-se já chorar alguma coisa, filho, eu vou sair. Eu tenho que procurar uma alimentação em condições, eu não posso estar toda alimentando essas comidas aqui. Não, o pai precisa também, às vezes, um pouco de pão. Isso é pão, isso aqui? Sim, mas se o pai comer pão, pelo menos dois pães. Pelo menos dois. O pai tem que pensar assim, comer pão ou não, comer pão, não vais ter clube para treinar? Chuva nunca, não. Mas eu, Belmina, sinceramente, você quando recebe o dinheiro para fazer a tarde de compra, não pensa que tem outras pessoas que têm alimentação devidamente organizada, sempre a compreender todos os pães aí que exageram no fermento. Concordo. Um pão que não tem qualidade nenhuma, esse pão quando entra, não alimenta, isso faz mal organismo. Buenda. O pai nem provou. Já dizia a minha mãe, Bolinha, foge do buenda como o diabo foge da cruz. Pelos vistos, você nunca deu ouvido à tua mãe, porque se é uma coisa que você não fazia, era fugir. Dá para procurar uma coisa para comer, não vou estar nesta casa que faz uma alimentação, que é só para corpos falecidos, pá. O pai é o próprio treinador que nunca foi. O tio é a tropa que nunca foi. A única, o saco aqui que já foi e continua só eu na partilha. Meu Mauro, fui eu. Pergunta na Emília guardado quando eu fui em Miss Angola. Quer dizer, não fui propriamente porque desisti no último minuto. Digo. Assim onde fosse, te guardaram. Não, Mauro, aquilo, sabe? Mauro, eu ia ganhar. Praticamente a coroa estava na minha cabeça. Mas sabe como é que mulato fica com uma cara de cão quando está chorando? Ela ficou assim num canto. Bolinha, vai ganhar isso, vai me deixar assim. Surgiu aquela pena, Mauro, então deixei ele ganhar. Juro mesmo, eu sempre que vejo até a Bolinha no tamanho que está, a altura que tem, que já foi Miss. Ô Mauro, Mauro, eu assim, todas, XPTU conforme estou, toda linda, ando, a perna mexe, colabora com o corpo, está vendo? Ouve como é que a tua mãe está. Assim. Não vou falar que é a minha idade, mas estou acima dos sim. Agora imagina quando o teu pai me conheceu. Naquela altura eu falava, eu falava, Bolinha, eu falava, não me chame de Bolinha. Me chame a carga em pessoa. Andava, eu mexia, olhava para ele e tal. Agora com essa idade, então para tu perceber, é com essa idade que estamos a comparar alguém que está na casa dos vinte. Por isso é que aqui no prédio, quando eu estou a subir, eu só falava, lá vai ela, vivinha Bolinha Kardashian. Ele sabe. É aí onde começa, só que a minha dúvida começa aí. Dúvida entre parênteses, não é? Porque eu fico a pensar, se a tia Bolinha já foi Miss assim, eu também acredito que um dia você perde, acredita só. Eu no palácio de calção. Não, não, não. Você com essa idade já está de velho, filho. Você é PR. Então se a tia Bolinha assim já foi Miss, vou fazer como? Tudo é possível. Se a tia Bolinha está a sonhar o que já foi, eu estou a sonhar o que eu serei. Cada um com o sonho dele. Ouve, também está a me dar muita conversa. Num momento a esta hora, tu está a fazer um direto. Ainda não, mas o que está a me estranhar aqui, é o silêncio. Eu tentei provocar o pai, lhe dar palma, mas se não se chatear, eu não sei se vocês foram com a igreja à noite. Ninguém está a se irritar, ninguém está a chatear, ninguém está a se irritar, eu só comei sozinho, mas aqui é longe. Está bem. Filho, se queres ficar longe, eu também vou. Estava à espera do Momo, estou a me preparar para ver se convido a sair. Fica ali nas tuas internets, nas tuas explorações. Isso, eu, o próprio Adé, vou agora no direto. O que será de mim, senhoras partilhas? É como se fosse o mar... A se está a fazer mais make-up, essa gaja atende. Não está ninguém, olha que temos que falar. Oi! Olá! Está fixe? Não como. Sai, você, sai, sai, sai. Vamos no Insta, onde tem mais folos. Lá vai o Mr. Adam. Olá! Everybody! Está aqui o Mr. Maurada com o Junior na casa. Aqui, aqui, dá aqui um beijo no Junior. Diretamente do cubico, sozinho, num silêncio enorme, parece que na igreja. Na ausência de sol. Está a fazer o quê? Olá! Ah, está fixe? Aham! Mete-se televisão. Não é televisão, tio, não me faz envergonha. Ah, espera só, estou falando com o tio. Estou falando direto aí com a minha amiga. Eu tenho um amigo, um general, ele me ofereceu um telefone a semana passada, que também aparece pessoa assim. Está boa, mana? Tio, não faz, as pessoas não me veem. Não podem saber também com o tio, não conheço essas coisas pequenas. Ah, mas eu estou se ver ali, eu estou pequeno porque é ali. Fala, seu, qualquer coisa. Está boa! É bonita, né? É, muito... Então fala com ele, interage, interage. Interage, interage, interage. Interagira aqui. Falando. Ah, falando. Ô, menina! Fala baixo, até a bonita pode ouvir. Está boa. Sua casa é onde? Ah, me pergunta essas coisas todas. É, mora sozinha, não é? Silenciosa hoje. É, é. Entre, está aberta a porta. A porta é boa. Entre. Ah, eu também aqui estou bem, graças a Deus. É, essa é a minha vida. O tio está na moral com as miúdas no meu Instagram, ao vivo. Já pediu para a moça lhe mandar foto que está nua. E tu está ali desde aquela hora a mandar beijinho a te trair aqui dentro da tua casa, vê. O tio. Moça, escuta, nua e tudo. A mostrar partes íntimas. O tio que está pedindo, as moças estão a mandar ver como que ele está. Ah, traição online, ao vivo, em casa. Mas você está a andar, está a andar, está a andar com você. Com licença, com licença. Eu não gosto de silêncio. Eu moro mesmo aqui com o Mauro, com o Mauro, com o meu filho, com o pai do Mauro também. Moramos aqui nós todos. É. Ah, Mauro. Nada. Não explodi nada, espera. Pode vir, veja, veja. Espera. Eu ir aí. Esse que é que está aí atrás? Ah, é boneca, não é? Essa casa não. Parece pessoal. Mas o mundo hoje está evoluído. No tempo da guerra, nós não tínhamos isso. Assim você aí está... Ele não fala da guerra, fala que ele quer, que ele gostar, que coisa assim. Eu gostei mesmo, muito gostei. É verdade. Momomão. Ah? Sabe que essas coisas de internet faz a cabeça e o corpo doer? Ah, bolinha, está a falar à toa. Essa é a bolinha Mirmar. Ah. Vale cabeça e corpo que doem. Na internet. Alguma vez te disseram que isso dá dor de cabeça. Ela fala à toa, bolinho. Não lhe liga. Irmã dele. Irmã dele. É. É. E a irmã dele também faz isso. É. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Vai ser meu. Você é meu. Eu devia te fazer pior, ouvinte. Ó, Mauro, segura aqui. Devia te fazer pior. Devia te fazer pior. Não tem vergonha. Um velho desse fica pra falar com essas meninas. Quais meninas? Fica pra falar com essas meninas da internet. Momomão. Quantos anos você tem? Quantos anos? Essa é a irmilda, Momomão. Calma fazer esbragata no ar. Você vai me matar por causa do telefone, pá. Vai morrer. E quem vai te matar não sou eu que vai te matar. É. Mas velho sem juízo. Hã? Tem vergonha? Vergonha. Não tem vergonha? Você é... Hoje na guerra, saíste vivo. Aqui nessa é a irmilda, vai morrer, Momomão. Você já não aguenta. Você não aguenta. Você... Tá bom, fala daí. Fala daí. Nem fala daí, Momomão. Nem fala daí. Ô, Mauro. Sim. Então, tio, tá aqui a fazer essas brincadeiras nessas moças. Filma, filma. E filma. Filma, filma aqui. Que tá te conquistar. E que você tá mostrando as pernas. E você tá mesmo... Quando eu te encontro... Pergunta na faia. Que que eu lhe fiz? Fala mesmo. Tá exagerado você, Molinho. Hoje, morote contigo, quando você vai filhar... Cabeçada. Perfeito. Não tem juízo. Estilo a Van Damme, sem te olhar. Faz medo. Faz confusão à toa, pá. Confusão. Tanto jogo aqui. Um telefonezinho. Você devia se preocupar em trazer pra essa casa o pequeno, o dinheiro. Não. Você está a falar com essa irmã da idade do Mauro, da idade do... Que homem é tu? Debra, vai ficar grande com o velho, vê só. Homem, como? Que homem é tu? Essa menina tá na idade da minha neta. Acha que eu vou ter alguma coisa com uma menina dessa? Devias ter vergonha. Eu vergonha. Mais velho sem juízo. Mais velho sem juízo. Você aqui com um Boeing 77, você aqui com uma, eu até não sei, uma manga madura. Você está exagerado. Se Boeing 77 fosse boa coisa, a guerra nós não íamos disparar comigo, era com Boeing. Tão visto? Não tem juízo. Não tem juízo, não tem juízo. Não tem juízo. Você já viu o rico a viajar, demônio? Você não tem juízo. Ah, deixa lá com isso, pai. É verdade. O único momento que você sai do normal é quando anda a dormir. Porque no momento de... Não posso te falar aqui que já eras, meu irmão. Fique-se. Não vou falar que já eras. Você ia ser tão profundo. Não, meu irmão. Vou comprar pão que eu faço. É a melhor coisa que eu posso fazer. Eu sou feliz. Melhor coisa que eu posso fazer. Você ia manejar, pai. Ia talejar. Devia talejar mesmo. Eu sou feliz. Mas, velho, não tem juízo. Fica falando com essa rilda da idade do mal. Eu consigo tudo que eu quero. Mesmo decoração, essas casas gostam de decorar a casa com pedra. Aquilo um dia vai ser usado como coisa. Pedra, não. Essas coisas não é pra decorar casa. Bem... Tchau. Em vez de fazer coisa importante, fica falando na internet. Mas, te bolinha, não já temos pão. A te bolinha está usando pão barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que exemplo é que você vai dar ao miúdo? Te bolinha, compra já coisa pra almoço. Uma coisa... Já temos pão ali. O que é que você passa aqui? O que é que você passa aqui? Ai, não se preocupa. Não fala comigo que o dinheiro vira ar. Mas aqui, mano, nessa casa, todos estão a ficar malucos. Todos estão a ficar malucos. Menos... Eu sou a única pessoa... O próximo PR que vai estar fixe. Próximo PR, já. Só me bastava isso. É assim, o pai vai te mandar o bilhete, ouviu? Vai te mandar o bilhete. Porque o que está acontecendo, não é bem. Ligaram agora do Real Madrid. Então, assim que eu estou a ir... Avisa no teu colega. Depois vou te ligar da Espanha, ouviu? Ei, 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 ei. Ai, ei. Deixa eu ver, pero que eu não sei se ainda tenho um bocadinho de espanhol, né? Ai, já sabe. Habla! Háblate mais que possas! Não é assim? Eu consigo sempre, eu quando encontro o silêncio nessa casa, arranjo o mambo. Sou o grande arquiteto. Tawas! Agora vou arranjar mais um bife. Eu arranjo sempre um bife, um bilho para alguém. Tawas! Vou pensar, quem é que vou fatigar? Imagina se eu fosse duas pessoas. Uma pessoa já faz trago, assim. Júnior, não segue o meu conselho, viu? Isso não é bom. Ok? Não faz mais isso. Vou arquitetar novo problema. Me aguardem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto